Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui para falarmos a respeito da lição de número oito que tem por título a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. É um assunto de suma importância para os nossos dias, pois estamos estudando uma lição que nos fala a respeito do patriarca Jó. E todos nós sabemos muito bem de toda a sua trajetória, de como tudo aconteceu em sua vida. Porém, houveram alguns amigos de Jó que, dependente da situação em que ele vivia, resolveram questioná-lo. E um dos assuntos que vamos falar nesta lição é a respeito da teologia de Zofar. Primeiramente, quem foi Zofar? Em pesquisas, nós encontramos apenas duas citações que falamos a respeito de Zofar. A primeira citação, fora o próprio livro de Jó, que começa falando no capítulo 11, é a respeito de Zofar, o Naamatita. Essa expressão, Naamatita, havia na época de Josué. Uma única referência, em Josué capítulo 15, versículo 41, que havia uma tribo, não é? Mas a citação refere-se à tribo de Judá. E nessa tribo de Judá, nós consultamos aqui a Bíblia Sagrada, e nós encontramos esta passagem, no capítulo de número 15, e o versículo de número 41 de Josué, onde a Bíblia vai nos falar de Caleb, não é? No capítulo de número 15, fala das heranças das nove e meia tribos, e a herança de Judá. E o povo, Naamatita, ele descende, pelo menos nesta citação, dessa tribo de Judá. Na verdade, do capítulo 15, versículo 20 ao 62, houve uma parte que foi dada a Judá, que continha 124 cidades e vilas, divididas em quatro distritos principais. A região sul, que compreende dos versículos 21 ao 32, do livro de Josué capítulo 15, e as planícies a oeste, vai do versículo 34 ao 47. A região das colinas, que vai do versículo 48 a 60, e o deserto, que vai dos versículos 61 a 62. Porém, essa cidade, ou vila, ou vilarejo, em Naamá, ela compreende justamente esta localidade. E os únicos descendentes de lá, deste local, descendem da parte que foi dividida para Caleb, e ele herdou aquela terra. Na verdade, os amigos de Jó, eles eram árabes. E sendo árabes, nós podemos, de certa forma, descartar esta versão de onde veio Zofar. Uma outra citação, nós encontramos em Gênesis, no capítulo 4, e o versículo de número 22, encontramos uma outra citação, falando a respeito desta pessoa, deste personagem chamado Naamá. Gênesis, no capítulo 4, versículo 22, diz o seguinte, E Zilá também teve a Tubalcaim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubalcaim foi Naamá. Então, há quem diga que os descendentes de Zofar, ou Zofar descendente dessas pessoas, vem bem de distante, bem de longe, possivelmente, ele é um descendente distante desta linhagem. E dá para a gente entender também, porque essa citação de Gênesis 4, versículo 22, é mais aproximada. Pois estudiosos dizem que o livro de Jó foi escrito pelo próprio Moisés. Há quem diga que foi Moisés quem escreveu. E dá-se a entender, porque se foi Moisés que escreveu, Moisés também escreveu o Pentateuco. Então, essa versão, ela se aproxima mais do nosso comentário. Então, Zofar, possivelmente, era um descendente da linhagem de Lameque e Zilá. E ele teve uma irmã por nome Lameque, teve uma filha por nome de Naamá, que foi irmã de Tubalcaim. Então, entendemos que Naamá, ele veio dessa linhagem. E daí, os descendentes. Por isso que a Bíblia chama Zofar de Unaamatita. Bem, para a gente entender, esse contexto, esse amigo crítico de Jó, ele falou apenas por duas vezes. Nós citamos de onde ele veio. E, diferente dos outros três, dos outros dois amigos de Jó, ele falou pelo menos por duas vezes. Ele fala no capítulo 11 do livro de Jó, e ele se expressa no capítulo 20 também do livro de Jó. E os seus discursos foram discursos em que ele começa a fazer o seu discurso, e o seu discurso é áspero. Até porque o próprio nome Zofar significa áspero. E os seus discursos eram exatamente isso. Ele acompanha justamente o que significa o seu nome. A Bíblia nos mostra que Zofar, ele estava tão furioso com Jó, que ele chama Jó de mentiroso. Pelas expressões que Jó se defende em várias vezes, e ele, na verdade, chama Jó de mentiroso. Seus discursos eram muito fortes, seus discursos, eles, de certa forma, queriam atingir a pessoa do patriarca Jó. A Bíblia vai nos dizer, no capítulo de número 11, e os quatro primeiros versículos, a seguinte expressão. Então respondeu Zofar, o Namatita, e disse, porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? E as tuas mentiras se iam de calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Na verdade, Jó se defende, porque os amigos dele, que a Bíblia que chama de amigos, mas eles estavam mais para inimigos, com tanta acusação. Na verdade, nem o próprio Jó sabia porque estava naquela situação. Todos nós sabemos que, no capítulo 1º do livro do patriarca Jó, os filhos de Deus, quando se apresentaram, a Bíblia diz que Satanás também se apresenta. E o Senhor pergunta a Satanás, de onde vens? E Satanás responde ao Senhor, de rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Satanás não fica, meus irmãos, satisfeito com isso, porque o próprio Deus, ele testifica de Jó, o próprio Deus. Então Satanás diz para Deus, Porventura teme Jó a Deus de balde, quer dizer, em vão? Porventura não o cercaste tudo e bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Quer dizer, o diabo também observou, do jeito que Deus estava observando Jó, o diabo também observa. E o diabo faz algumas acusações e diz, porventura Jó te adora em vão? Te adora de balde? Porque Satanás viu a prosperidade de Jó, viu tudo aquilo quanto Jó tinha, e Deus faz, de certa forma, uma barganha com Satanás. E diz, você pode tocar em tudo quanto ele tem, porém você não toca na sua alma, você não toca naquilo que é meu. E a Bíblia nos mostra que Satanás foi e tocou em tudo o que Jó tinha. Num dia só saíram dez caixões da casa de Jó, e por fim, a esposa de Jó olha para ele e diz, tu ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa este teu Deus e morre. E a resposta do patriarca foi essa, como fala qualquer doida. Ele não chamou a esposa de louca, ele não chamou a esposa de doida, ele diz, como fala qualquer doida. Assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E a Bíblia diz, em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Mas vieram as acusações. Os amigos de Jó, principalmente o Zofar, que é o assunto que estamos comentando com os irmãos, ele duvidou e colocou essa expressão, por acaso o justo passa por tribulação? Por que é que Jó era considerado justo e estava passando por tribulação? Passou por todas as questões ao ponto de perder toda a sua família, todos os seus filhos e a sua própria esposa amaldiçoar o Deus da sua salvação. Então, aparentemente Jó, ele começou a se questionar, ele não blasfemou contra Deus, mas ele começou a se questionar, principalmente com os assuntos trazidos pelos seus amigos. Não é? Zofar, pelo menos ele fala duas vezes, ao invés de seus amigos, que cada um tiveram a oportunidade de falar três vezes. E em todas essas conversas, esses diálogos, a Bíblia vai nos dizer que Jó, ele teve a oportunidade de replicar, ele teve a oportunidade de se defender das acusações dos seus amigos. No caso de Zofar, Zofar, ele começava a falar de Jó, chamar Jó de mentiroso e zombar da vida de Jó. E a própria Bíblia nos fala que a linguagem que Zofar usava, era uma linguagem com extremo sarcasmo. E eu tive o cuidado de observar aqui o que é sarcasmo, significa ironia, insulto, zombaria que busca ofender. Essa era, de certa forma, as palavras duras, em que Zofar estava usando contra o seu companheiro, o seu amigo Jó. A lição vai nos falar que Jó, ele procura de certa forma se defender, ele procura de certa forma anular as questões que estavam envolvendo a sua vida. E dentro da própria lição, cada aluno vai se preocupar, principalmente com os objetivos específicos da nossa lição. Onde fala que devemos destacar, no entendimento de Zofar, que é o sofrimento de Jó, fazia parte de um sábio julgamento divino. O aluno vai também poder explicar que a conversão defendida por Zofar, era de natureza legalista. Zofar, ele era, de certa forma, a sua defesa era legalista. E nós devemos também esclarecer que a teologia de Zofar, limita a soberania de Deus, na sua capacidade de julgar. Deus não julga conforme o homem julga, Deus não julga como o homem julga, porque Deus conhece o coração de cada um de nós. E o que Jó estava passando, foi permissão de Deus. Deus permitiu que o inimigo de nossas almas, permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Tocasse nos seus bens, tocasse na sua família. Jó chega a um momento deplorável, não é? A ser tomado de chagas, e o que se sobrou para Jó, foi apenas um caco de telha, para que ele pudesse coçar, ou raspar as feridas. Um momento muito difícil, na vida do patriarca. E Deus, nesta lição, mostra o seu sábio conhecimento, quando, de certa forma, Jó é atingido por essas dificuldades, e ao invés dos amigos trazerem, quem sabe, uma palavra de refrigério para a vida de Jó, começaram a criticar. Então, a teologia de Zofar, fala justamente de palavras da maneira que estamos relatando. Palavras sarcásticas, palavras que, de certa forma, ironizam a própria pessoa de Jó. Porque, se Zofar e os demais amigos de Jó soubessem, do que Jó estava passando, eles não iriam dizer que era pecado. Eles não iriam dizer que Jó estava sofrendo tudo aquilo, porque errou contra Deus. E, de maneira alguma, a Bíblia diz que Jó não pecou com os seus lábios. Bendito seja o nome santo do Senhor. No primeiro ponto da nossa lição, o comentarista vai destacar que Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. E o primeiro ponto vai dizer, o primeiro subponto vai dizer que Deus, ele é grande e sábio. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Pois, para ele, Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Mas, eu volto a dizer, de maneira alguma, Jó era mau. A Bíblia vai nos dizer, através da lição, que por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Essa era a ideia de Zofar. Para Zofar, se alguém deve algo, tem que pagar. E eu fiz questão de anotar essa questão, pois Zofar, ele usou palavras que, infelizmente, machucaram a pessoa do patriarca Jó. Zofar usou palavras muito duras. Para ser um amigo, não precisaria jamais, de usar palavras tão duras, como foram usadas por Zofar. A lição nos diz que, para Zofar, Jó valeu-se, na sua defesa de palavras exageradas, desrespeitosas, cheias de justiças próprias, e ignorantes sobre as coisas dos céus. Todos esses títulos aqui, estão com base nas sagradas escrituras. Quando Zofar diz que, Jó, ele falou com palavras desrespeitosas, cheias de justiça própria, ignorantes, e sobre as coisas de Deus. Todas estão aqui citadas, através dos versículos que encontramos aqui no capítulo 11. No versículo 2, nós encontramos as palavras, porventura não se dará resposta a multidão de palavras, e o homem falador será justificado. Aí o versículo de número 3, nos diz, as tuas mentiras, se não hão de calar os homens. Aí vem o versículo 4, que nos diz, pois tu disseste, a minha doutrina é pura, e eu sou limpo aos teus olhos. E o versículo de número 5 e 6, nos diz, mas na verdade, porventura Deus, o Deus que ele fala, é o Deus que abriu os seus lábios, contra ti, e se fizeste saber, os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe, que Deus exige de ti menos, do que merece a tua iniquidade. Não foram palavras, palavras leves, não, foram palavras pesadas, palavras duras, e observando mais a fundo a nossa lição, ainda no segundo subponto, nos diz que Deus, não é indiferente, a ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó, Zofar, ele acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Ele tirou essa conclusão que Jó, ele havia se declarado puro e sem culpa. Então, cada vez mais que Jó se defendia, mais Zofar se indignava com os questionamentos e defesas de Jó. Zofar também cria que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era o desejo deste, então não haveria dúvidas de que ele ficaria contra o patriarca e não ao seu favor. E o escritor disse, nesse embate, Deus revelaria a Jó os segredos de sua sabedoria, e o homem de Uz veria que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia. Logo, Jó seria condenado. Mas Jó foi sábio e em todos esses comentários, Jó sabia, Jó tinha certeza que Deus estava no controle de todas as coisas. Uma coisa que eu acho interessante, é que mesmo sem saber que existiria um Redentor, Jó, ele diz uma palavra profética, não é? Quando ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Como é que uma pessoa que viveu numa época bem distante, ele poderia falar de Redentor, se não fosse revelada pelo Senhor. Então Jó, ele tinha, de certa forma, algo para convencer os seus amigos, mas os seus amigos não compreendiam as palavras de Jó. Há um comentário que nos diz, que Zofar dirige-se a Jó de maneira ainda mais agressiva. Parece que a teologia de Zofar, ela se destaca nessa questão de agressividade. Foi pelo menos o que eu compreendi. Ele foi agressivo, ele foi irônico, ele foi sarcástico e infelizmente existem pessoas do nosso meio que agem dessa maneira, são crentes, acreditam em Deus, estão pregando que vão para o céu, mas dirigem-se para algumas pessoas também da mesma maneira que Zofar se dirigiu para Jó. Jó, muito agressivo com suas palavras. Zofar apelou para a sabedoria de Deus, para convencer Jó da culpa e da necessidade de arrependimento. Ele não cessou de pregar e de dizer, você está em pecado e você precisa de arrependimento. Ele foi tão a fundo nessa questão que ele se tornou um legalista. Ele foi muito a fundo nessas questões, não é? E o comentário diz que Zofar acrescenta que o sofrimento de Jó é justo. É justo por quê? Porque Jó tinha pecado e que prova ele tinha do pecado de Jó. Qual era a prova do pecado que ele tinha de Jó? E ele diz que o justo, ele necessitaria passar por esse sofrimento, porque Jó estava vivendo uma vida de pecado. O comentarista ainda diz que ou a pessoa é crente arrependido ou pecador arrogante. Esse era o pensamento de Zofar. Zofar é taxado de pecado arrogante, que deve abrir mão dos argumentos de inocência. Zofar declara que a sua doutrina é pura, ou seja, baseada em teologia bem fundamentada. Zofar declara que o único caminho para Jó escapar do sofrimento presente e da punição eterna é o arrependimento. Enganou-se porque o próprio Deus conhecia a integridade de Jó. O segundo ponto da nossa lição vai falar sobre o seguinte tema, a conversão como resposta à aflição. E defende pelo menos três subpontos. O primeiro subponto é a purificação moral. O segundo subponto é possível negociar com Deus. E o terceiro subponto fala da angústia de Jó. No primeiro subponto do segundo ponto, nos versículos 13 a 20 do capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele conclui seu discurso. Ele não tem dúvidas de que o patriarca está em pecado e, por isso, a única forma de ele se reestabelecer é por meio de uma purificação moral. Zofar, portanto, conclama Jó ao arrependimento e à conversão. O segundo subponto diz que é possível negociar com Deus. Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus, a fim de se ver livre de suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. Que Jó entrasse, de certa forma, num debate contra Deus. Que Jó fizesse o que a esposa disse, Jó amaldiçoasse Deus. Era justamente o que Satanás queria. Queria uma fraqueza da parte de Jó. Mas, eu lendo a Bíblia, hoje pela manhã, eu marquei um versículo no capítulo de número 13, e o versículo de número 15, que nos diz, uma expressão de Jó, quando ele, de fato, resolve se expressar da sua confiança em Deus. quando ele diz, ainda que ele me mate, nele esperarei. É algo muito forte, meus amados irmãos. Quando uma pessoa, na situação que o patriarca se encontrava, ele dizer, ainda que ele me mate, não tem problema. Mesmo ele tirando a minha vida, eu vou esperar nele. Isso chama-se confiança. Jó, aqui, já começa a entender, apesar dos relacionamentos, entre aspas, dos seus amigos, que acreditamos que foi mais um relacionamento, de questionamento sobre a vida de Jó, de que é uma ajuda. Eles não ajudaram em nada. Eles só fizeram, de certa forma, criticar, por não ter conhecimento do que, o que Jó estava passando, era permissão, do próprio Deus. E nós entendemos, que no fim de tudo, Deus, ele deu vitória ao patriarca, e no fim, de sua jornada, o próprio Jó, ele foi abençoado, quando orou pelos seus amigos, e os seus amigos reconheceram, a grandeza de Deus, na vida de Jó. E todos nós sabemos, como a história, deste patriarca termina. Os seus amigos, reconhecendo, a verdadeira, vontade de Deus, na vida de Jó. E reconhecer que, até o momento, em que Jó, ele estava, dizendo, que não tinha problema, que não tinha pecado, ele estava falando, toda a razão, só que eles, por mais sábios que fossem, não conseguiram compreender, o que Deus, tinha determinado, para a vida, do grande, patriarca, Jó. Paciência, como essa, talvez não existe. Chegamos, em pleno século XXI, e, às vezes, nós olhamos para alguém, e chegamos a dizer, você tem a paciência de Jó, porque, mais paciente, do que este homem, para sofrer, sofrer acusações, sofrer, ameaças, ser indagado, ao ponto, de, seus próprios amigos, dizerem, que ele, estava em pecado, que ele estava, passando por tudo aquilo, porque Deus não prova, além das forças, Deus prova, porque Deus conhece, cada um de nós, ele me prova, e ele te prova, e, todos nós sabemos, que Deus, prova, aquele, a quem ele, ama, então, se Deus me ama, se Deus te ama, com certeza, se você ainda não passou, pelo momento da adversidade, se prepare, porque você pode, um dia, passar pelo momento, da adversidade, não porque você mereça, mas porque, Deus conhece, quem é você, Deus conhece, quem é, é, como é a tua estrutura, como é o teu coração, e quem é, a pessoa, íntegra, que você é, precisamos, aprender, com este patriarca, todas, estas questões, o terceiro subponto, do segundo ponto, vai falar sobre a angústia de Jó, diante, das, insistentes, acusações, dos amigos de Jó, e do silêncio de Deus, Jó, dá sinais de desânimo, é brincadeira, três amigos, e por fim, chega o quarto, só acusando, só insistindo, em acusações, e Deus calado, e Deus calado, Jó chega ao ponto, de desanimar, Jó, chega ao ponto, de desanimar, e ele manifesta, de vez, toda a sua condição, humana, quando ele se expressa, o justo sofre, será que o justo sofre, se Jó, seguisse o conselho de Zofar, estaria assinando, um termo de confissão, mas, o bom, é que ele não, seguiu, os conselhos, de Zofar, ele, chegou ao ponto, de dizer, eu sei, em quem, tenho, crido, bendito seja, o nome santo, do Senhor, o terceiro ponto, vai falar, sobre, Deus, julga, e castiga, os pecadores, e vai falar, sobre o castigo, dos maus, Jó, diante de um paradoxo, e, a verdade, de certa forma, vem, à tona, é o terceiro, ponto, da nossa lição, Deus julga, e castiga, os pecadores, o castigo, dos maus, o capítulo 20, que foi, é, a segunda, indagação, de Zofar, não é, onde ele faz, o seu segundo discurso, e descreve, as calamidades, que os ímpios, sofrem, então, esse capítulo 20, contém, esse segundo discurso, de Zofar, nesse capítulo 20, Zofar, lembra a Jó, que, a aparente, prosperidade, dos ímpios, não passa, de ilusão, e dura, apenas um instante, mas, Jó refuta, e Jó, mostra, que, Deus, manda, o sol, para todos, para justos, e injustos, e, Jó diz, que, existem pessoas, que, é, são, ímpias, e, tem, os benefícios, de Deus, na vida, até mesmo, a sua velhice, e, morrem, em uma boa velhice, e, não são justas, Jó começa, a refutar, as perguntas, de Zofar, na verdade, ele, repete, o que, os seus, outros, amigos, já haviam, muito, dito, sobre Jó, a, 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 a teologia de Zofar, foi mais repetitiva, ele repetiu, praticamente, tudo, que os outros, disseram, e, dessa forma, tudo, que, é, Jó, ele, estava passando, na visão, de Zofar, era, como, se, um castigo, tivesse acontecendo, na vida, do patriarca, aí, Jó se vê, diante de um paradoxo, quando, Jó, no capítulo 21, mostra, que, os ímpios, muitas vezes, gozam, de prosperidade, nesta vida, aí, Jó começa, a, de certa forma, é, estar diante, de um paradoxo, o capítulo 21, traz, a resposta, de Jó, ao argumento, de Zofar, para o patriarca, a tese, de Zofar, de que, os ímpios, são sempre punidos, era, contraditada, pela experiência, os ímpios, nem sempre, são punidos, tem pessoas, que praticam, o mal, em todo o tempo, e, me parece, que, não são punidos, nunca, chegam a envelhecer, e, não são punidos, chegam, no momento, da morte, para alguns, ali, foi a punição, mas, as pessoas, vivem, de certa forma, numa vida, é, regalada, com tantas coisas boas, que parece que, de certa forma, não existia uma punição, para aquela pessoa, mas, a resposta, chega como, é, um paradoxo, na vida, de, Jó, o terceiro ponto, terceiro subponto, do terceiro ponto, diz a verdade, vem a tona, a lei da retribuição, não se aplica, a todas as esferas, da existência, humana, nem, explica, os caminhos, soberanos, do altíssimo, pois, Deus também, faz, o seu sol, faz com que, o sol, se levante, sobre os maus, e os bons, e a chuva, desça, sobre justos, e injustos, a gente encontra, este versículo, em Mateus capítulo 5, versículo 45, então, meus irmãos, Zofar, ele, diz que, todos os maus, são punidos, mas, Jó, repreende, e, apresenta, um paradoxo, a experiência, mostra, que, muitos deles, são, bem, sucedidos, que, nós, possamos, entender, meus amados irmãos, que, é, as indagações, deste, amigo, não é, eu, observei bem, e, estava, comentando, uma pessoa, com um amigo desse, para que inimigos, quando, a gente, não conhece, a causa, a melhor coisa, é ficar calado, quando, a gente, não, reconhece, ou, não, sabe, do assunto, a melhor coisa, é ficar calado, e, deixar Deus, e, Deus, sabe, como, resolver, para, a gente, concluir, vimos, como, Jó, continua, sua defesa, contra os argumentos, de seus inimigos, que, insistem, em, acusá-lo, de pecado, ele, está, convencido, de que, é inocente, e, que, não, cometeu, nada, que, justifique, tamanho, sofrimento, os amigos, de Jó, por, desconhecerem, as razões, de seu sofrimento, o, acusam, de forma, impiedosa, então, quando, nós, não, conhecemos, quando, nós, não, sabemos, as razões, pelo, que, uma pessoa, está, sofrendo, não, critique, a, melhor, coisa, é, fazer, como, Jó, fez, pelos seus amigos, é, orar, e, deixar, Deus, resolver, tudo, porque, a, lição, vai, nos, dizer, que, os amigos, de Jó, o, acusavam, de forma, impiedosa, e, o, patriarca, por, desconhecer, a, ação, de Deus, nesse, episódio, chega, ao, limite, do, desespero, e, da, desesperança, todavia, como, das, outras, vezes, mesmo, angustiado, e, não, sabendo, como, Deus, permite, tudo isso, Jó, não, diz, palavras, blasfematórias, contra, o, seu, criador, por fim, ele, diz, já, no, capítulo, de, número, 42, e, o, versículo, de, número, 2, eu, deixei, este, versículo, para, final, quando, ele, se, humilha, perante, Deus, e, dá-lhe, glória, ele, diz, bem, sei, eu, que, tudo, podes, e, que, nenhum, dos, teus, pensamentos, pode, ser, impedido, eu, fecho, esta, palavra, eu, fecho, este, momento, desboço, desta, lição, dizendo, para, você, para, tua, vida, que, o, teu, final, será, melhor, do, que, o, começo, porque, verdadeiramente, Deus, assim, como, fez, na, vida, de, Jó, ele, pode, fazer, na, minha, vida, e, pode, fazer, na, tua, vida, virar, o, nosso, cativeiro, mudar, o, nosso, cativeiro, e, a, gente, dizer, como, Jó, disse, bem, sei, eu, que, tudo, podes, e, nenhum, dos, teus, pensamentos, pode, ser, impedido, que, Deus, te, abençoe, que, Deus, te, ajude, e, que, você, possa, ter, uma, boa, escola, bíblica, dominical, e, que, o, nome, do, Senhor, Jesus, possa, ser, glorificado, através, da, vida, a, paz, do, Senhor, e, que, Deus, abençoe, a, todos, no, nome, do, Senhor, Jesus.